E aí, tem sobra de legumes em casa? Vamos aproveitar e fazer uma deliciosa torta. Agora é só misturar tudo, acrescentar 3 ovos, meia xícara de azeite, meia xícara pequena de azeite, 50 gramas de queijo ralado, 100 gramas de farinha de arroz e 50 gramas de polvilho doce. Tempero a gosto e fermento químico uma colher. Aqui tem só o repolho que eu já piquei bem picadinho. Vamos misturar todos esses ingredientes. Aqui eu tenho uma cenoura, meia cabeça de cebola média e um tomate picado. Pode picar miudinho, viu? A cenoura eu ralei no ralo grosso. Aqui é uma xícara, aqui é um pedacinho que sobrou de brócolis e de couve-flor. Piquei também miudinho, carinho e tudo, né? Aqui o cheiro verde. É a seu gosto, você pode pôr a quantidade que você quiser. Gente, essa barrilha tá pequena, vou ter que pegar outra. Vocês viram quanto rende, né? Olha só, não tem nem meio repolho aqui. E rendeu desse tanto. Mas depois ele vai dar uma murchada boa, porque solta água, depois que pôr o sal. E agora aqui, depois de misturado, os legumes, as verduras, a gente vai acrescentar três ovos. Aqui eu tenho uma colher de chá de sal, limão-pepera e pimenta-do-reiro. Eu não vou pôr o sal todo, vou deixar pôr o tempero e deixar o sal um pouquinho, porque tem medo de salgar. Tenho também aqui cinquenta gramas de queijo ralado. Se você não quiser pôr, não tem problema, mas isso dá uma diferença. Nossa! Fica um sabor que... muito bom. Tenho também, na xicrinha dessa aqui, menos de meia, um quarto de azeite. Umas duas colheres, ou três colheres de azeite. Pronto. Agora, eu vou acrescentar aqui, aqui eu tenho uma xícara de farinha de arroz, meia xícara de polvilho doce. Mas acho que não vou colocar tudo, vou colocar metade aqui, porque eu tô achando muito seco, não vai precisar desse tanto de farinha aqui. Vamos dizer como é que vai ficar aqui. Vamos misturar. Gente, terminei colocando tudo, viu? a farinha de arroz e o polvilho. Foi uma xícara de polvilho, uma xícara de 200 ml de farinha de arroz e meia de polvilho. Polvilho doce. Pode ser vazio também, não tem problema. E aqui, ó, ela fica nesse ponto aqui, ó. Tá vendo? Ó, por isso que eu coloquei. Se você ver que vai ficar muito seco, vai colocando aos poucos, que é pra não ficar muito seco, viu? Pronto. Aqui eu tenho uma forma que já está untada com azeite e vou colocar aqui. O meu forno já está ligado a 180 graus. E agora vamos colocar lá e ver até quando ela estiver bem coradinha, por cima, aí fica, tá pronto. Eu vou marcar quantos minutos ficou no meu forno. Mas isso é de forno pra forno, né? Na forma ficou pouco porque eu já tinha untado uma forma maior achando que ia render mais, mas você sabe, depois ela vai murchando, né? Fica menos. Gente, ficou 40 minutos. Ficou uma beleza. Vou mostrar pra vocês, olha aí, coradinha aqui por baixo. Ó. E coradinha também por cima. Ficou deliciosa, simplesmente deliciosa. Vou cortar aqui pra vocês. Olha só. Olha só. Que coisa bela. Nossa, ficou uma delícia, gente. Delícia mesmo. Ó. Muito bom. Não precisa de janta, viu? Basta ela. A colega já tem carboidrato, já tem proteína, tem tudo que precisamos. Então, já tá completa a janta. Coradinha por baixo. um sabor de queijo. Gente, mas ficou tão boa que eu vou falar pra vocês. Não dá nem pra... Vou explicar. Só mesmo você fazendo, pra ver que delícia. Então, se gostou dessa delícia, não esqueça de deixar seu like. Ele é muito importante e eu agradeço de coração. Muito obrigada, muito obrigada a todos mesmos, meus seguidores, meus inscritos. Fiquem todos com Deus, na paz do Senhor Jesus. Tchau, 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 tchau